O trem transportando munições inimigas, mas os membros da resistência foram capturados pelos alemães, então temos que libertá-los antes. Vambora, mano! Jogando esse mapinha aqui. Cara, achei até bonito esse mapa, velho. Esse narrador continua gritando. Olha que bonitinho. Me lembra o BF1, só que os prédios não explodem, né? Tem esse detalhe. Onde você vai, irmão? Onde você vai, irmão? Tá, entendi. Tem que ir ali e resgatar os reféns. Então é isso agora no começo. Vamos soltar uma bombinha aqui. Cadê o caralho do refén? Liberta aí, liberta aí, liberta aí. Liberta o refém, caralho, liberta o refém, caralho. Liberta o meu refém, liberta o meu refém. Vou libertar esse refém aqui. Ai, desamarra, desamarra. Corre, negada. Corre, negada. Corre. Corre que vocês estão livres. Eita, há um tanto de cara aqui. Beleza, vamos matar esse trouxa aqui. Agora é o outro, filho. O outro prédio agora. Mano do céu, vai chegar na facosta aqui, velho. Vamos matar esse trouxa aqui. Ai, que susto, teammate. Me assusta não, caralho. Beleza, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Vai, caralho, vai, caralho. Liberta o refém, liberta o refém. Mano do céu. Corre, negada. Ixi, os caras estão vindo. Liberamos todos os reféns. Caralho, foi muito rápido isso aqui, mano. Que isso, cara. Olha os caras correndo agora. De volta. Toma, vagabundo. Oh, costinha. Costinha, vagabundo. Olha que cara safado, viado. Vamos ver agora. Tem que destruir as paradas ali. Hum. Estou entendendo. Vamos ver se vai aparecer uns caras daqui. Destrua todo equipamento de rádio. Parece que não tem ninguém daqui. Opa. Que susto, irmão. Que susto que você me deu. Ai, 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 ai. Ah, eu sou muito é burro mesmo, né, mano. Caralho, estava de boas ali, suave. No spawn dos caras. Vamos lá de novo, que eu gostei desse lado. Essa costinha de leve. Ah, mano. Aí não, né. Caralho. Como que esse cara me viu? Ah, está camperante, né, viado. Camperante, que é minha avó. Bom que os teammates estão ali destruindo tudo. E o cara está ali, mongolando no canto, né, velho. Esse é espertão. Mas gringo... Nossa, mano. Eu fico encabulado. Como que os gringos são ruins, velho. Eu acho que com essa DLC eu vou jogar mais em sala de gringo. Porque pouco BR compra, saca. Mano, os gringos são muito ruins, velho. Os caras são ruins com força, assim, sabe? Você pensa, nossa, esse cara é ruim. O gringo é pior, mano. É absurdo. Vamos ver se eu consigo explodir alguma coisa aqui. Ó, tem um trouxão. Passou correndo aqui. Estou com medo de ir lá nele e tomar uma balinha na minha cara. Vamos salvar esse teammate. Ah, não, velho. Que isso, cara. Que isso, cara. Deixa nós destruir os bagulhos aí, irmão. Olha, olha. Olha a campeonagem desse safado, velho. Ô, curte esse mapinha aqui, mano. Achei da hora. Vamos ver como é que vai ser daqui uns tempos, né? Se o povo vai jogar mesmo ou não. Porque até agora... Só achei sala de gringo. Vocês têm que ficar ligados aí que eu vou fazer... Vou postar mais vídeos mostrando os mapas novos, hein, mano. Essas delícias desses mapinha novos. Hoje eu quis trazer o War porque é um pouquinho diferente. Eu não estou acostumado a jogar o War. Mas... Eu achei maneiro esse mapa, cara. Curti pra caramba. Mas para o PSH que eu estou cansado, velho. Desses lixos camperantes. Ah, já morreu. Vamos estourar logo esse negócio aqui. Mano, um minuto. Vou chegar com essa PPSH aqui. Metendo um louco. Desgraçado. Porra, mano. Os caras não deixam, velho. Ô, time. Explode essa bosta aí, mano. E o C está campeonando aqui. Por quê? Seu merda. Mano do céu. Que lixo esses caras, velho. Puta merda. 30 segundos. Vai, teammate. Mete o louco aí, mano. Destrói essas bostas. Um rádio. Cadê esse desgrama desse rádio? Um rádio, mano. Um rádio. Acha essa bosta, velho. Vou ter que entrar também. 10 segundos. Vou subir aqui, velho. Na loucura. Cadê essa bosta? Aê, caralho. Explodiram o rádio. Ó, tem um lixoso aqui. Já morreu. Beleza, e agora? Ah, agora é os trens, mano. E aí, vagabundo? Boa. Olha! Que isso, cara? Tomei bala da onde? Olha! Nossa, morri instantâneo, filho. Essa assault nova, você tá louco. Beleza, tem que seguir com o tanque. Vamos ver se eu acho uns caras aqui. Você precisa ficar com o tanque. E aí, irmão? Suavão? Vai, gente. Vai escoltando o tanque aí. Parece que... Que que é isso? Fecharam a porta ali, velho? Não, 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 não. Escolta o tanque. Escolta o tanque. Ó, granada. Ai, caralho. Vamos deitar aqui. Vamos deitar aqui e levar esse tanque. Tô com medo de ter cara aqui do lado, hein? Olha! Olha só! White Mate! White Mate! Escolta esse tanque, velho. Caralho, é muito... Muito fechadinho esse mapa, velho. Muito estranho. Eu achei, pelo menos, muito fechadinho. Curtinho demais. Oi? Como é que isso não matou mesmo? Vambora, filho. Não vamos sair de perto desse tanque aqui, não. É. É só se morrer, né? Aí não tem como. O lance do War fazer objetivo, viado. Depois eu tento trazer umas gameplay de War pegando muita kill. Só que esse mapa aqui não vai dar porque eu não conheço nada, né, mano? Caralho, estamos quase ganhando aqui, hein, viado? Ah, que mentira. Que mentira. Leva esse tanque! Temos dois minutos pra levar o tanque. Eu acho que vai dar de boas. Suave na nave. Mano do céu, olha o cara aqui. Ai, 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 ai. Caralho, tô jogando muito mal nessa partida, velho. 20 kills só. Deve ter morrido umas 20 vezes também. Ninguém sai, ninguém sai. E aí, caralho! Boa, molecada! Vambora agora, um round de defesa, né? Bora, irmão. Trancamos os caras lá. Agora não pode deixar os vagabundos pegar os reféns. Vai pegar meu reféns aqui não, seu vagabundo. Vai pegar meu reféns não, vagabundo. Cadê os champions? Acho que eles não chegaram aqui ainda não. Impessa o inimigo de resgatar os membros da resistência que tá dentro. Nossa, os caras vão chegar é por aqui, ó, mano. Vamos tacar uma granadinha aleluia ali que eu tenho certeza que vai levar alguém. Vamos lá, irmão. Pode vir. Pode começar os trabalhos. Nossa, cara. Ali que vai ter a galera, ó. Eu preciso dar um jeito de ir pra lá, mano. Nossa, vazei? Vazei, 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 vazei. Não quero saber disso, não. Aqui vai ter uma galerona também, ó. Vamos ficar quieto aqui. Só na camperagem, maroto. Ah, mataram o cara. Ai, 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 que susto. Vazei, 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 vazei. Vamos ver se tem uns lixosos aqui. Ai, 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 ai. Vazei, 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 vazei. Impeça o inimigo de resgatar os prisioneiros. O que? 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 Que mentira, cara. Que mentira, cara. Bom, não sei ainda se eu prefiro defender ou atacar, mano. Tô muito em dúvida. Tem uns trouxão aqui, ó. Valeu, irmão. Mas hoje não é seu dia, não. Você também, não. Valeu, aí. Não deixem que libertem os prisioneiros. Não deixem que libertem os prisioneiros. Bora, vagabundo, defender a A lá que os caras tão... Os caras tão ruxando com força ali, velho. Oi? Mentira? Porra, tinha um cara aqui, velho. Não sei o que aconteceu com ele, não. Tô atacando umas fumacinhas aqui. Opa! Mano, o que que... Oi, o bicho tá camperando ali loucamente, viado. Caralho, irmão. Não esperava por essa, não. Beleza. Os negros tão apanhando ainda. Os caras não conseguem chegar aqui, mano. Foda-se ideia. Ai, ai, ai! Da onde? Caralho, nem sabia daquilo ali, mano. Aquele spotzinho. Nosso trem de munições para tirar em dois minutos. Dois minutos, filho. Tem que aguentar. Tô achando que vai dar, hein. Tô achando que os caras não vão aguentar, não, mano. Opa! Valeu, irmão. Vai ter um sniperzinho aqui. Ai, 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 ai. Não entendi como que eu não morri, mas ok. Essa fumaça cagou comigo, véi. Aqui não. O quê? O quê? Pô, é foda jogar com gringo, né, véi? Nossa senhora, a bala não detecta de jeito nenhum. Caralho, os bichos não conseguiram nem chegar nas casinhas ainda, mano. Sinto muito, amigão, mas... Não é hoje. Ó, comecei a morrer por trás aqui. Tá feio, hein, véi. Tô com 10 kills só. Que coisa feia. Um minuto, os caras não conseguem, véi. Não conseguem, né. Vou ficar mais equado um pouquinho, porque eu tô rushando muito e tô apanhando demais. Tá errado isso aqui, mano. Ó. Certeza que vai ter uns vagabundos vindo por aqui. Ou será que não? Vixe, mano. Defende aí, caralho. Vamos levar esses trouxos aqui. Vai ter uns trouxos aqui em cima. 30 segundos, hein. Tem que segurar os caras. Mentira, mano. Nossa, eu não esperava esse cara ali. 14 kills, bem bosta mesmo. Vamos finalizar essa partida logo. Aê, caralho. Mano, então esse aí é o mapa novo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Não foi lá essas coisas, porque é a primeira gameplay também, né. Não manjo desse mapa. Então, é nóis, mano. Deixa aquele like. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 E aí